Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo, mais um vídeo de vlog, de rotina, vou mostrar as comprinhas de um mês de UNO que eu fiquei de mostrar pra vocês nesse vídeo. Ontem foi o dia que a gente fez as compras de um mês e eu ia gravar o vídeo das comprinhas ontem mesmo, mas eu terminei, já fui editar vídeo pra vocês e aí quando eu terminei já era muito tarde, eu fui dormir e eu não fiz nada, então a casa tá uma zona, preciso arrumar isso aqui urgente. Vou também falar a novidade que eu tava editando o vídeo e eu vi que eu não falei a novidade pra vocês e aí já tem gente comentando que acha que eu tô grávida, que a gente vai comprar um carro, mas enfim, vou falar pra vocês o que é a novidade nesse vídeo, vou explicar algumas coisas e é isso. Tá bom? Espero muito que vocês gostem, se gostar não, esquece do gostei pra me ajudar, deixa abaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar saber. Um super beijo e bora pro vídeo. Olha essa bagunça, um monte de sacola de lixo, porque fez as compras ontem, né? Aí sempre fica um monte de lixo pra jogar, ali tem mais lixo pra jogar no que vai descer, aqui tá uma bagunça de descer, né? Tem prato pra lavar, preciso organizar aqui, ó, roupa pra lavar também, aqui em cima tá uma bagunça, aqui tá tudo sujo, que misericórdia, gente, tá sujo demais. Preciso arrumar aqui, derramou caldo de alguma coisa ali, aí com fogo ligado, né, foi queimando ali e grudou, mas eu preciso limpar, aí tá uma zona, o meu tá dormindo, aqui também preciso organizar, eu tô precisando varrer já, que tá tudo cheio de lixinho. O quarto também tá uma bagunça, só que aqui também tem coisa pra mim tirar das bolsas, que eu tinha levado pra casa da minha mãe. O banheiro tá uma bagunça, olha isso, misericórdia, o quarto do Nô do mesmo jeito. Como vocês viram aí, aqui tá uma zona, preciso organizar tudo isso, preciso fazer faxina, organização pesada, faz tempo que eu não faço, e já tô precisando fazer, porque tá precisando demais. Então hoje eu vou organizar aqui, vou mostrando pra vocês o que manda o nosso dia, tenho que fazer almoço, que já vai dar meio-dia, se não já for meio-dia e eu não fiz almoço ainda, porque eu nem Cláudia tinha saído, eu tava com o Noa, e aí eu não consegui fazer, porque ele tava dormindo. É, já tem feijão pronto, então eu nem lembrava, já tem feijão pronto, já tem arroz. Só precisa fazer arroz pro Noa. Só precisa fazer arroz pro Noa e uma mistura, né, e alguma mistura. Mas enfim, vou mostrando pra vocês, e é isso, tá bom? Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 E Cláudio foi lá embaixo jogar o lixo, e ele ficou aqui assistindo enquanto eu termino aqui a cozinha, né? Tchau. Tchau, tchau, tchau. que ele veio falar com a pessoa, oi tchau tchau. Tchau, mas nem seuőité. E os cabelo não foi um pouco Œtiháreo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fogão limpinho Outra coisa, né gente? Olha isso Meu Deus do céu, tava muito sujo Aí agora eu vou começar a preparar o almoço Porque eu já tô atrasada não Já tô passando disso Tô muito atrasada com o almoço hoje, sério Mas aí eu já vou começar a preparar, ó Fazer o arroz Enfim, vou mostrando pra vocês Fazer o arroz Oh, we feelin' so high Don't be afraid of fallin', fallin' Cause you know we gon' fly Cause we'll be on a top Cause we'll be on a top Oh, we feelin' so high Don't be afraid of fallin', fallin' Cause you know we gon' fly Cause we'll be on a top Oh, we feelin' so high Oh, we feelin' so high Oh, we feelin' so high Don't be afraid of fallin', fallin' Cause you know we gon' fly Cause we'll be on a top Oh, we feelin' so high Oh, we feelin' so high Don't be afraid of fallin', fallin' Cause you know we gon' fly Cause we'll be on a top Oh, we feelin' so high Se inscreva no canal. 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 Opa, gostoso. Mamãe te ama, meu amor. Papai vem já, tá bom? Você ama a mamãe? A mamãe te ama. Mamãe te ama? Vem muito. Olha só que prato lindo. Eu tava sentindo falta disso, né? Um prato colorido. Aí eu coloquei tomate, alface, que tal o hambúrguer, queijo ralado e um pouquinho de nada de ketchup, porque eu não gosto de ketchup, mas com feijão e arroz eu acho delícia. Daí, às vezes, né? Acabamos de almoçar e agora eu vou colocar a roupa pra lavar. Como pensei, né? E deu uma esvaziada boa lá no sextão, porque a maioria lá é lençol, tem a coxa do sofá, a coxa não, a manta do sofá, enfim. Daí eu vou colocar a roupa pra lavar aqui. Agora eu vou colocar pra filmar pra vocês. Daqui a pouquinho, quando terminar aqui, eu vou lá pro quarto do Noah, dar uma organizada lá. Mas, enfim, depois que estiver tudo pronto, aí eu mostro pra vocês como foi que ficou. Tchau. 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 Olhem só essa bagunça que tá aqui no quarto do Noah. Tinha roupa aqui no varal, acabei de apanhar e coloquei lá na cama. Mas olhem isso, tá tudo uma bagunça, uma zona. Daí vou organizar tudo e vou mostrando pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já está criando um mofo de novo. Então eu preciso organizar isso. Vou limpar esse kit de higiene. Vou limpar aqui a cômoda também. Para tirar esse mofo. E enfim. Bora lá. E aí 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. estava arrumando a sala para mim, passou pano, fazia uns dias que não passava pano, eu não estava nem pensando em passar pano, ele que decidiu passar, né, e foi bom porque estava precisando passar pano mesmo. Eu sei que tem muito marido que me assiste, tem muito, então vocês ajudem a esposa de vocês, porque nós merecemos, o Nicláudio me ajuda muito e se não fosse ele me ajudando, misericórdia, não sei como é que eu ia fazer, porque só a correria que eu tenho com o Noa, grava vídeo, edita vídeo, imagina ainda ter que cuidar da casa toda, fazer almoço, é corrigido demais, né, nesse momento a esposa cutuca, ó, a menina está só falando, mas é mesmo, a gente precisa de uma ajuda, nós mamães, donas de casa, precisamos de ajuda e ninguém melhor para ajudar do que o marido, né, do que o esposo, aquele esposo que passa o dia todo em casa, às vezes trabalha à noite, o Nicláudio trabalhava à noite, sempre me ajudou durante o dia, é mais cansativo, mas ele sempre me ajudou e claro que eu entendo que tem marido, que trabalha a semana todinha, durante o dia, vai deixar a mamãe falar? Vai deixar a mamãe falar? Daqui a pouquinho vou tomar um banho, que estou morrendo de calor, tá? Ele ama suco, gente, ó, o Nicláudio colocou o suco para ele, inclusive está na soja rápida. É, ele prefere suco assim do que com leite, mas às vezes eu coloco leite, porque além de ficar gostoso, é bom para ele, já que ele não pega mais leite tudo, né, ele está bravo, deixa a mamãe falar, mamãe, olha só, cheguei um filho do lábio aí, ai meu Deus, um pouco, ó, 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 e aqui ó a almofada por enquanto tá assim né é isso aí está a mesma coisa computador não sai da vida que em vez de quando a gente usa a gente ainda tentou guardar né lá na cômoda do novo mas não deu certo aí tirou uma vez botou aqui e depois guardou de novo aí tirou de novo botar aqui deixa aí mesmo é que em vez de quando a gente precisa né ligar para olhar alguma coisa fazer algo mexer né aí não tá assim barril tapete tudo bonitinho e não já soltou e aí ó ele é o primeiro flagrante flagrante é o primeiro a bagunçar gente é o primeiro a bagunçar e chamando outro assim começou a bagunça da nossa sala daqui a pouco vai ver o mesmo ambiente criança eu botei os brincadinhos dela mas já tá olhando já deu uma olhada aqui na mão É um prazer dele, parceiro, tirou um, não se conforme que tirou um, vai tirar todo. Olha, tirou outro, é assim mesmo. E a parede de estar preso e piso dentro da câmera. Não pode abrir aquela porta não, porque ele corre. Trocou dinossauro pelo ouvido do homem. Ainda para de chorar. Então ele prefere isso. Dá uma panela de pressão a ele, ele faz de bola. Ainda cozinha um arroz. Eita, amor de Deus, ele gosta de ficar mudando certinho assim, né? Não sei o que é que ele vê de interessante, mas ele prefere isso do que o brinquedo dele. Não está tão cheia de xixi, mas eu não sei porque essa flor fica assim, caída. Não caída, mas tem a impressão que está cheia, assim, tá, sabe? Ó, quando está cheia, 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 fica bem gordona, né? Quando a gente tira. É. Ó, faz nada. Meu amor, tem que ser, ó, só um cheirinho tão bom. Que neném. Não perigo esse negócio de soltar, né, amor? Vamos fechar. Então, meus amores, vamos falar agora sobre o nosso novo cantinho, né? Que eu acho que eu já deixei aí no título do vídeo. Sobre essa novidade tão grande, tão repentina, porque nem a gente estava esperando encontrar tão rápido, não foi, Bê? E nem lá onde a gente encontrou. Nem onde a gente encontrou, é. A gente não estava esperando, não sonhávamos, queríamos conseguir lá, né? Mas, enfim. Vocês vão entender tudo no próximo vídeo, porque vai ter tour pela casa, pela casa vazia, a gente vai fazer obras lá. A gente vai se mudar aqui só em dezembro, que é quando acaba o aluguel. Mas, a gente vai morar aqui de aluguel até dezembro e vamos pagar o aluguel lá também. E vamos ainda reformar lá. Aí vocês vão dizer, que loucura, pagar dois aluguel e ainda reformar uma casa que é de aluguel. Mas, vai valer a pena. Não vai ver? Vai. Vai valer a pena. A gente procurou demais. Vocês vão entender tudo no próximo vídeo, vocês vão ver a casa e tudo mais, vão mostrar tudo bem certinho. E a gente procurou muito, muito mesmo, assim, no LX. Desde que eu anunciei pra vocês que a gente ia se mudar, que eu não deixo de procurar casa, gente. Só não saí pra procurar ainda, mas eu tava procurando direto na OLX. E o que acontece? Aqui, assim, ó, todas as casas que a gente viu, tipo, três quartos, então, dois quartos, tava de mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil e oitocentos, três mil e quinhentos. Aqui a gente achou, a gente achou perfeita pra gente, tava de mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Ah, mil e seiscentos já não dá pra gente. Não. Dá, dá, só que fica muito apertado. O que não adianta. É, não adianta. Né? Mil e seiscentos é um valor muito alto pra gente pagar por mês, é um dinheiro que vai e não volta. E, tipo, aqui nesse apartamento a gente vai ficar, fechou o contrato de um ano, ou seja, a gente pagou doze mil. Nesse um ano que a gente ficou, porque o alugue era mil reais. E é um dinheiro que foi e não vai voltar mais. Tá bom. Entendeu? Então, assim, passou de mil reais pra gente, já não era viável mais. A gente queria até mil reais, até mil reais ainda tava bom, porque o que a gente paga aqui, então até mil tava bom. Mas por aqui a gente não encontra uma casa do jeito que a gente queria por mil reais. Então, foi uma coisa, assim, a se botar na balança e eu já tava decidida a morar em outra cidade, né? Do interiorzinho, assim, tipo, interiorzinho não, interior lá é grande, mas é o interior, então é tudo mais em conta. A gente tava pensando muito em Arapiraca pra procurar casas lá, no caso eu tava pensando. O Nicláudio não queria... A gente já viu muitas opções na internet de Arapiraca. Arapiraca, gente. Do jeito que a gente queria. Do jeito que a gente quer, com garagem, cerca elétrica, 3 quartos, closet, sala de estado linda, casas novas, que nunca ninguém morou, sabe? Eu vi anúncios lá e já cheguei a falar com o corretor de lá também, com alguns anunciantes também. Eu já tava decidida a ir pra lá procurar, passar um dia, deixar um louco a minha mãe e passar o dia todinho lá em Arapiraca, procurando casa pra alugar. Porque lá eu encontro casas boas e baratas, né? Até mil reais a gente encontrou. Já vi casa lá de quinhentos e cinquenta, casa boa, casa que eu não encontro aqui. O padrão de casa que eu encontrei lá, aqui, é uns dois mil reais, né, Bê? Então, assim, a gente tava decidido. Eu tava decidida a ir pra lá. O Nicláudio não queria, por conta do canal. Eu tava meio assim, mas mesmo assim, se fosse o jeito, eu ia. Aí, quando eu fosse pra gravar, eu gravava lá também, poderia ser que dava pra gravar lá. E algumas vezes eu ia ter que vir gravar em Marcelo também. Aí eu teria que ficar lá sozinha, tudo mais, com Noa, num lugar que eu não conheço ninguém. Então, assim, eu ia ser uma coisa a se pensar muito. E aí, eu conversei muito com Deus e eu perguntei assim, eu disse assim, se fosse da vontade de Deus, pra onde Deus quisesse que a gente fosse, ia dar certo e a gente ia. Então, eu tava decidida a ir pra Piraca, queria muito ir pra lá, porque as casas lá são boas e baratas, mas a minha vontade não é a vontade de Deus. Então, prova que teve uma reviravolta, uma coisa que a gente nunca esperava e a gente conseguiu encontrar a casa que a gente vai morar, a nossa nova casa. Uma reforma, vai quebrar parede, vai colocar janelas, mais pra frente vai ter reforma também na área externa. Vai mudar muita coisa. E próximo vídeo, eu acho que já vai ser o tour pela casa escolhida, eu vou levar vocês, eu filmo tudo, eu tô muito ansiosa. Esse vídeo é mais pra comunicar vocês, porque eu não tava aguentando de ansiedade e eu precisava contar pra vocês, pra quando for o próximo vídeo, vocês não serem pegos de surpresa, né? Mas, enfim, já pensou, já cheguei aqui com o vídeo do tour, aí vocês não vão entender nada, né? Aí, por isso, eu deixei esse vídeo pra explicar algumas coisas. Ela nem mostrou procurando. Isso, e a gente não procurou muito, né? A gente procurou no LX, mas a gente não saiu pra andar. Então, assim, gente, vai dar certo. Ela veio até a gente, a casa veio até a gente. A casa veio até a gente, foi verdade. Então, assim, é porque quando tem que ser, quando a gente entrega as coisas na mão de Deus e pede direção, tudo dá certo. Mas tudo dá certo de uma maneira que vocês não têm noção. Então, tipo assim, esse dia tá bastante corrido. E eu espero que vocês entendam. E não vai ser diferente, porque amanhã a gente já vai sair de novo, resolver isso. E a gente vai fazer diário de obra, a gente vai fazer muita coisa, a gente vai ter diário de obra. A gente vai escolher o porcelanato, a gente vai escolher pia. Enfim, vai ser uma mudança que vocês vão ficar assim. Claro que não vamos fazer tudo de uma vez, porque não temos como fazer tudo de uma vez. Vai ter coisas que a gente vai fazer já depois que estiver morando lá. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E aos pouquinhos também, claro, vai ser descontado num aluguel, né? Quem sabe um dia, se for da vontade de Deus, a gente vai pra outra cidade, pra outro estado, né, Beleza? A gente não sabe os planos de Deus na nossa vida. E não sabemos mesmo, porque nossos planos eram um. E de uma hora pra outra a gente mudou tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo se encaixou, tudo ficou mais limpo, tudo ficou mais claro. Não tem noção, só quem vive experiências parecidas vai entender, né, Beleza? Porque, tipo, a gente tava sem saber pra onde ir, como fazer, como encontrar o valor que coubesse no nosso bolso. E chegando o dia, chegando perto do mês que acaba o contrato. E eu tava, assim, numa preocupação imensa. Tô tão feliz que eu sinto que realmente... Porque, às vezes, eu quero ir para a Piraca morar lá, tava feliz, decidida, mas, às vezes, eu me pegava com a tristeza, pensando... Mas eu vou ficar longe da minha mãe, da minha família, lá em Maceió. Tipo, num lugar que eu não conheço ninguém, o Flávio vai precisar sair pra gravar e ficar aqui sozinha com o Noa. E eu acho que, quando é de Deus, quando uma coisa tem que ser... Tem que dar certo e é da vontade de Deus, a gente não fica com sentimentos bons. A gente só tem sentimentos bons. E é o que eu tô sentindo agora. Então, eu tenho certeza, tenho certeza que, desde o momento que essa casa ficou disponível pra gente, era Deus dizendo assim, não, vocês têm que ficar aqui. Não é o momento ainda de vocês irem pra outra cidade. Não é o momento ainda de vocês irem pra longe. Então, tô confiante, tô feliz. E é isso. Já falei 13 minutos. Vou encerrar o vídeo por aqui, já tá imenso. Não esquece do gostei, isso ajuda muito. Deixa eu bater o vídeo, o que você achou, que eu vou amar saber. Desculpa, eu não tô podendo responder os comentários de vocês. Realmente, esse dia... Realmente, esse dia tá muito corrido. Mas eu sei que quem me acompanha de verdade aqui, quem é mamãe, me entende. E é isso, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.